Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como tá sendo a minha rotina de cuidados com a pele pra evitar a tão temida máscine usando produtinhos coreanos lá da loja YesStyle. A minha pele é bem oleosa e com tendência a acne, né? E como vocês já sabem, né? O uso da máscara de proteção, que é extremamente importante nesse período de pandemia, né? Acaba contribuindo pro aumento da oleosidade e também da umidade nessa região, né? E por isso aumenta muita probabilidade de você ter espinhas na região do nariz, das bochechas e também do queijo. Então, além do básico que vocês já estão cansadas de saber, né? Máscara sempre limpa e também evitar o uso de maquiagem por baixo da máscara, eu tenho usado cinco produtinhos coreanos que realmente têm feito a diferença na minha pele. Essa é uma rotina noturna, tá? Que eu adaptei pra fazer à noite, antes de dormir, já que a minha rotina matinal é bem basiquinha, tá? Com limpeza, hidratante, protetor solar, então deixo pra fazer essa rotina mais na hora de dormir. E eu começo com esse produtinho aqui, ó, que é o Black Rice Moisture Soft Cleansing Gel da Haru Haru Wonder. Esse produtinho aqui, ele é um gel de limpeza com pH levemente ácido, tá? Que é o mesmo pH de uma pele saudável e é formulado com agente de limpeza de origem natural, extraído do coco. Além disso, ele tem extrato de arroz preto fermentado, extrato de casca de broto de bambu fermentado, trealose e extrato de gissim vermelho, tá? Que são ingredientes que hidratam, acalmam e também protegem a pele. Eu aplico uma quantidade ideal, né, do gel de limpeza no rosto e faço uma massagem com movimentos circulares por alguns segundos, tá? Antes de enxaguar. Ele é um produtinho que faz uma espuma, assim, bem suave, né? Que ajuda a limpar as impurezas, mas sem remover a barreira de proteção natural da nossa pele, né? Por esse motivo, ele é ótimo pra ser usado por quem tem a pele sensível e também como uma opção de sabonete matinal, né? Pra você usar pela manhã. Você sente que ele deixa a pele bem limpinha depois do uso, né? E ele é bem gostoso de usar, né? É ótimo pra quem tem pele oleosa, pra quem tem pele sensível. A minha pele se adaptou muito bem a esse produto. E aí, depois do sabonete, eu entro com esse produto aqui, que é um produto bem legal, viu, gente? Que é o Rice Biome Bubble Peeling da Make Brain. Ele é um esfoliante suave, tá? De uso diário, formulado com bioma do arroz e LHA pra ajudar a limpar as células mortas da pele. O bioma do arroz, ele é um ingrediente derivado do arroz, fermentado com lactobacillus, que ajuda a esfoliar levemente, ao mesmo tempo em que reequilibra a barreira da pele e também repõe a umidade. Ele também tem fibra de maçã, que ajuda a absorver as impurezas e remover as células mortas. Extrato de beldroega, que é um ingrediente calmante. E extrato de semente de cacau, que também ajuda a repor a umidade da pele. Na hora do uso, você precisa agitar bem o frasco, tá? E aplicar uma quantidade moderada no rosto seco, evitando as áreas dos olhos e também dos lábios. Então, depois que você aplicou o seu sabonete, você lava, seca bem o seu rosto e aplica esse produtinho. Depois é só massagear, tá? Com movimentos circulares por pelo menos 30 segundos e depois você enxágua o seu rosto, tá? Com água morna. E vocês podem perceber que na hora que a gente tá massageando essa espuminha, né? Ela vai formando uma espécie, assim, de uns gruminhos, sabe? Umas fibrinhas que vão fazendo esse trabalho de esfoliação suave na pele. E apesar dele ter um cheiro bem ativo na hora do uso, né? Esse produto, ele é livre de fragrâncias e também corantes sintéticos, tá? E ele é considerado um peeling bem suave, que pode ser usado todos os dias, inclusive por peles sensíveis. E depois de limpar e esfoliar a pele, eu entro com esse terceiro produto aqui, ó. Que é o Super Matcha Pore Tighten Tone da Som By Me. Esse produto é um tônico formulado com 83% de água de matcha, que hidrata e purifica a pele enquanto fecha os poros. Ele também conta com BHA natural na composição, que ajuda a remover as células mortas. Tem Sible Control Powder, que absorve a oleosidade excessiva e as impurezas de dentro dos poros. Tem centelha asiática, que acalma a pele. E água glacial e água carbonatada, que ajudam a hidratar e também deixar a pele com mais vício. Ah, e ele também tem melaleuca na fórmula, tá? Que é um ingrediente fantástico, que eu sempre falo por aqui. Na hora do uso, você também precisa agitar bem o frasco, tá? Pra que as duas camadas, que é uma camada líquida e uma camada de pó, se misturem dentro do frasco. E aí você coloca um pouquinho do tônico no algodão e aplica em todo o rosto, tá? Com movimentos bem suaves. Esse tônico, ele tem um efeito purificador e ele é um produto 20-free, tá? Ou seja, ele é livre de 20 ingredientes que podem causar problemas na nossa pele. E depois da limpeza, da esfoliação e do tônico, a gente vai entrar com o hidratante, que é esse aqui, ó. Hidratante Calming Moisture Berry Cream, da Piu Can You. Esse produtinho é um creme hidratante que ajuda a acalmar e proteger a pele sensibilizada. Ele tem cinco tipos de extrato de centelha asiática, melaleuca e extrato de flor de Madre Silva na fórmula, que acalmam a pele irritada, squalane e manteiga de karité, que revigoram a pele sem obstruir os poros, e também ceramida e panthenol, que hidratam e fortalecem a barreira natural da nossa pele. Ah, e ele também é um produtinho 20-free, tá? Livre de 20 ingredientes prejudiciais pra nossa pele. E eu aplico ele normalmente no meu rosto, como eu aplico qualquer outro hidratante, fazendo movimentos de baixo pra cima, tá? E dando leves batidinhas pra pele absorver melhor. E se mesmo depois de cuidar direitinho da pele, né, manter uma rotina de cuidados específica, apareceu uma espinha ali, indevida, eu entro com esse quinto produtinho aqui, que é o SOS Repair Cica Clinic Acne Patch, tá? Da Towson Wong. E o que são esses patches, né? Esses patches, eles são adesivos hidrocolóides para acne, tá? Que ajudam a acelerar a cicatrização, ao mesmo tempo em que previnem novas infecções e também minimizam as cicatrizes. Ele é ótimo, inclusive, tá? Pra ser usado por baixo da máscara, quando você tiver com alguma espinha. A embalagem, ela vem com 60 adesivos à prova d'água, que aderem muito bem à pele, tá? E quase não dá pra perceber quando você tá usando. Lembrando que esses adesivos, eles devem ser usados na pele limpa e seca, tá? Antes do sérum ou do seu hidratante. Então, quando você estiver fazendo sua rotina de cuidados, você pode usar o sabonete, o esfoliante e o tônico, mas antes de usar o hidratante, você coloca, tá? Um adesivinho, esse petzinho ali na sua espinha, né? Pra ajudar a acelerar a cicatrização. Todos esses produtinhos, eles estão disponíveis lá no site da YesStyle, tá? E eu vou deixar o link de cada um deles aqui na descrição do vídeo pra quem quiser saber um pouquinho mais. Lembrando que eu também tenho um cupom de desconto lá no site, tá? Que é o cupom DAICAMON, pra quem quiser usar e garantir um descontinho na sua compra. Eu sempre fui muito fã dos produtinhos coreanos, né? E agora que eu tô tendo a oportunidade de usar alguns deles, né? Eu vou sempre trazendo aqui resenhas pra vocês de alguns produtinhos que estão disponíveis lá no site da YesStyle. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não deixe de me seguir lá no Instagram, tá? Que é o arroba DAIENECAMON, que eu tô sempre contando novidade por lá. E um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí